GIF de cards pra você não perder o seu filme favorito É pra cagar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro rei dos coins E aí meu tio, para de cair na base Bora para de cair na base Corre trampo Bora, foi tu que caiu seu filho de raparulho Pô, fica quieto não, Bruno Ah, o cara tava aqui, pia Já deitei o turno aqui Bate o tiro, bate o tiro, bate o tiro É ruim, é ruim Deitei um aqui meu time E aí meu time, bora Deitei um aqui meu time, e aí meu time, bora Deitei um aqui meu time, e aí meu time, bora Deitei um aqui meu time, e aí meu time, bora Caralho, que tapa na cara que tu tomou, tá tudo Deitei um aqui, tem um aqui, tem um aqui, bro Deitei um aqui, vai jogar sua LBFF Vai jogar sua LBFF Vai jogar sua LBFF Vai jogar sua LBFF Vai botar pra BD, mano Vai botar pra BD, mano Vai botar pra BD, mano Vem com vontade, piocente Vem com a BD, vem com a BD É o Pion, velho É o Pion, velho É o Pion Tá tremendo, tá tremendo ele, pode ir, pode ir Tá onde, tá onde? Tô tremendo, velho, calma aí, velho Apenas a vaquinha, apenas a vaquinha É o Tio, tá tremendo ele É o Tio, é o Tio, manda ele voltar pra mercadeira, cara Tomou uma sapatada aqui já, velho Ai, se eu vou pra trás do gel, velho, do outro 90, velho Ninguém quer papo contigo não, porra Cala a boca, caralho Nem senso tem, nem senso tem Cala a boca, porra Eita, menino, olha o bomba ali aqui, menino Olha o bomba ali, como é que é, menino? Boa, boa, boa Dei a capa no Tio, dei a capa no Tio De bocão, de bocão, deitei o outro Ah, aqui é aqui Salvou a minha kill, salvou a minha kill Não salvou, não salvou, deitei Não salvou, deitei Dei cerca, de cerca Dei cerca, de cerca Dei, 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 finaliza Olha pra mim, cara Tô olhando, meu mano Tem dois, tem dois aqui, cara Tem dois aqui, tem dois aí, Tio Tem dois aqui, tem dois aí, Tio Ué, ué, ué Tem dois capas na direita, mano Ah, minha esquerda, minha esquerda, mano Porra, contra o total, não Tio, tiro, tiro, tiro Tio, tiro, tiro para o outro Aonde? Tio, tiro, tiro, na cerca O direito agora Vl. 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 Tá aqui, tá aqui, vl. Não tem um copo Tio, cabra, cabra, no, no... É ele mesmo É ele mesmo, po É ele mesmo, po É ele mesmo, po Tio, parceiro Vl. 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 Caralho esse, já virou sim, ser viado. Embaixo da plataforma aí. Cala a boca, fila da puta. É o utilizador de PC do caralho. Camila puxando o pé. Vem horrível, vem horrível, vem horrível. Vem horrível. Tá movimentando pra caralho, né? No Mobary tu não movimenta, né? No Mobary tu não movimenta, né, caralho? Caralho, caralho. Caralho, caralho. Meu corpo, meu corpo, meu corpo, tá querendo salvar. Tá voando, tá voando, tá voando, tá voando, tá voando. Tá voando, tá voando, tá voando, tá voando, tá voando. Ai caralho, seus treme treme da porra. Que sorte de desgraça, velho. A vó aqui! A vó aqui! Joga direita, time, joga direita! Bora que caralho. Não é cara aqui, ó. Dei capa no Ruizinho aí, muito miado, muito miado, Ruizinho! Olha isso aqui, olha isso aqui. Tem que ter um bugueco no skip! 2 aqui na minha direita Caramba chegando chegando Bruta da papa Para 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 A finalizar já Claro, aí tá aí, finalizado já. Tem base, tem base nossa. Caraca, mano. Ah, já é o vermelho. Qualquer direitinho. Meio um. Tu, muito meado tu. Ó o Cias aí, detei o Cias. Detei o Tu. Tem um comigo. Detei, caralho, detei o capo desse. Só sobrou ele. Esse caralho é horrível, porra. Caralho, velho, vocês são muito fracos. Mano, os caras dele não votam no mapa. Cogum mesmo, cara. Ele pode ficar cozinho. Cogum mesmo, cara. Tu não entende essa, porra. Então vem, porra. Bora, esse caralho. Dá um tiro. Fudido, vem. Três, três, três. Três, Deus, cara. Detei o meio, detei o meio, caralho. Bora, bora, bora. Tem o Cias na direita. Tem o Cias pra direita. Tirei o Cias, cara. Tá doido. É horrível, é horrível, caralho. É horrível, porra. Ele tá bom tiro, caralho. Ó o Turei embaixo, Turei embaixo. Morreu também. Tem os caralhos aí. De agachando, de agachando, de agachando. Toma. Vai morrer de novo, Ciasada. Eita, até errei rude. Nem assim tu mata. Um tiro, um tiro, um tiro. Claro, claro, claro. Matei também. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Nossa senhora. Tem um bom, bom, bom. Cara, tem um tiro já o cara, cara. O que eu faço aí? Tiro, tiro, tiro o Mike, tiro o Mike. Tiro o Mike, pega, pega, porra, pega, cara. Vem, vem. Vem, vem pegar o obe, vem pegar o obe, caralho. Vem, vem pegar o obe, caralho. Bradond, pegar o obe, porra. O Braque correu muito. Caralho. Marquei um doente aí na esquerda aí, ó. Sai da porra. Bora, bora, bora jogar. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Sai daí e tem CP. Pega, sai daí. Sai daí e tem CP. Pega, sai daí. Chuta a costa aqui, chuta a costa. Chuta a costa aqui, chuta a costa. O cara parado na base comigo, ele foi lá pra PQP, viá. Que graçado, viado. Rito México, muito pra frente, homem. Cara, liga porra, bora. Quem é que eu sei que são vocês? Bora, 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 bora. Estou sem gelo, Curel. Marca aí. Vai dar um fake aqui, ó. Os cara caem fake. Bota a cara aí, bota a cara aí, caralho. É 10, é 10, é 10 já, não era 10. Porra. Agora tá desagrado, não é isso? Caralho, aí bugou a porra toda. Meu Deus do céu, viado. Tem garaje, tem garaje. Não vou ligar ela nunca. Valeu, velho, tá comigo, viado. Tem que humilhar a porra. Um time, caralho, um time. Um time, 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 muito bem, muito mais, um porra. Mas se não matar ninguém, ficar ali no regular, já era. E aí vem sempre. Bora, 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 bora. Dei capa no turno. Minha dama. Tira, 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 tira. Não vai me matar mais. Ele vai morrer de novo, caralho. Capa 94. Olha embaixo, tu, cuidado. Tu tá 66. Calma, tá caindo no meu pés, cadê? Pra 150. DT1, DT1, time, DT1. Calma, 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 calma. Qualquer pé finaliza, qualquer pé finaliza, finaliza, finaliza. Capa, 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 capa. Capa, 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 capa. Ainda, vamo c... Eu vou cair! Não vai nada, me pé de pé. Eu tenho um. Aqui, 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 bate. Aonde? Vai jogar seu copo, capa, já foi. Horrível. Oxi. O tio. Caralho, laguei. Tá lagado? Eu que tô lagado. Pulei botando pra caralho. Voltei, porra. O jogo lavou, viagem. Ah, esse aqui eu vou mesmo. Estoura aqui essa porra. Vai pra onde, caralho? Para a mira da porra. Ah. Aí, tá... É isso aí, homem. É a protagência, é a minha placa de hoje. Mas se ela tá ligada... Caralho. Não é muito. Tô com dois, time. Tu me atirei, né, viado? Uma bala aonde? Uma bala aonde? Uma bala aonde? Uma bala aonde? Ah... Tem ele pra lá embaixo. Vem. Vem a bala onde. Estoura, estoura, Cleo. Estoura, Cleo. Estoura aqui. Estoura aqui. Estoura aqui. Estoura aqui. Tô, caralho. Vai ter tomado porra. Valeu. Arredator. Cruel, Cruel. Comigo, comigo, comigo. Cias. Curou, curou. Tá salvando dentro, salvando dentro. Tá salvando dentro. Calma. Caralho. Que pupô, cara do caralho. Ei! Ei, sim! Vai correr pra onde? Tu tá aqui já do nada, viado. Caraca. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Torre, 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 um tiro. Caralho, 4 a 6 time, vambora. Caralho, 4 a 6 time, vambora.